Música Amigas e amigos do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal de notícias e informações das estradas. O canal que além dos vídeos traz informações dos fatos acontecidos. E o que eu tenho para reportar para vocês é um acidente que aconteceu na última quinta-feira. Às vezes a gente demora um pouquinho para colocar as matérias. É que por muitas vezes chegam muitas matérias. Então não dá tempo da gente editar tudo e fazer tudo para jogar tudo num dia só. Então a gente vai colocando aqui na ordem e repassando para vocês. E essa que eu vou repassar agora é um acidente que aconteceu lá em Cidrolândia na BR-060. Foi uma colisão entre uma carreta carregada com argamassa e um caminhão carregado de frango. Um caminhão com carga viva. E esse caminhão pessoal, como vocês estão vendo nas imagens aí, a cabine do caminhão ficou completamente destruída. Esse acidente aconteceu em uma rotatória próxima ao frigorífico JBS Seara, na entrada da cidade via BR-060. E essas imagens feitas no local mostram a parte frontal do caminhão completamente destruída. Conforme apurado por equipes e reportagens da região, o motorista da carreta que levava a argamassa saiu ileso. Enquanto outro caminhoneiro, um rapaz de 25 anos, teve que ser encaminhado ao hospital. Mas segundo informações, aparentemente, por milagre, devido ao estado que ficou a cabine, o caminhoneiro teve apenas escoriações. Ainda segundo os sites de notícia, a carreta seguiu em direção a Cidrolândia e quando estava se aproximando da alça de acesso ao frigorífico JBS, percebeu que o outro caminhoneiro que estava com caminhão de frango estava distraído ao avançar sobre a pista da BR-060, gerando impacto. Então temos duas situações aí, né? Um caminhoneiro que praticou uma direção defensiva, porque estava bem ligado no trânsito, e percebeu que o outro rapaz estava distraído avançando sobre a pista. E também temos aí o caso do rapaz, né? Que não prestou atenção no fluxo de veículos no local. Mas graças a Deus, né pessoal? Como vocês estão vendo nas imagens aí, por muita sorte, por muita proteção divina, esse caminhoneiro não veio a óbito no local, haja visto o estado que ficou a cabine. E eu olhando algumas reportagens aqui sobre esse acidente, dão conta que não existe uma sinalização correta no local, não existe placa de advertências na BR-060 informando o trevo, informando sobre o perigo da rotatória, que já foi apelidado até de rotatória da morte, né? Trevo da morte. Então é bom que as autoridades aí tomem alguma providência, né? Colocam uma sinalização, um redutor, qualquer coisa desse tipo. Porque o fluxo de caminhões para entrar e sair do frigorífico é muito grande. Não só o fluxo de caminhões, mas os funcionários também, que precisam aí deslocar-se para o seu trabalho, atravessam essa pista para lá e para cá. Deve ter ônibus também de funcionário que atravessa a pista. Então um local desse sem sinalização adequada é um absurdo, né pessoal? Mas deixem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários também. Um forte abraço a todos, fiquem todos e todas com Deus e até a próxima. Obrigado. Obrigado.